E aí família, eu sou a Gabi e está começando mais um vídeo Família, no vídeo de hoje eu vou estar mudando o visual radicalmente Vocês sabem que eu sempre tô mudando de cabelo, sempre tô diferente de uma hora ou outra Eu sei que vocês amam demais meu cabelo Esse aqui é o meu cabelo real, vocês sempre perguntam qual que é meu cabelo e tal É esse aqui, essa daqui é a minha raiz, só que hoje eu vou estar mudando radicalmente Eu e o Felipe vamos estar gravando pra vocês, que eu sei que vocês amam esse vídeo de transformação Vai sair foto e tchau de transformação lá no meu Instagram Então quando você terminar esse vídeo, já corre pra assistir, pra dar o biscoito da mamãe Esperança tá ali com o Felipe, tô aguardando minha vez pra tá fazendo meu cabelo Tá aqui naquela troça, gente, que é responsável Onde sempre eu faço meu cabelo, sempre eu faço os meus penteados E o Felipe sempre faz as troças dele também Deixou aqui, ó, pronta, agora já são umas 9 horas da manhã Não tô gritando muito, porque minha filha, 9 horas da manhã, sem condições de gritar Já vou adiantando vocês, pra vocês não ligarem pra minha unha Porque hoje eu vou cortar ela Eu tô igual que eles não tiram isso Porque, gente, sério, muita correria Mas hoje a mamãe vai tá mudando de visual Tô muito ansiada pra vocês verem no final Eu vou ter que lavar meu cabelo, porque meu cabelo tá com geleia Ele cresceu bastante, ó Então pra vocês ainda que não é inscrito no canal Não esquece de se inscrever, já dá muito, muito like no vídeo Porque é importante que vocês curtirem o vídeo A gente entende que vocês gostam do conteúdo Comenta aqui embaixo qual cabelo você gosta mais O meu natural ou a transformação que eu vou fazer Eu já quero saber a sua opinião E é isso, gente Vou gravar tudinho aqui pra vocês Vou mostrar a minha esperança Que hoje o look dela tá muito maravilhoso Vocês vão ver Olha quem está aqui de chapeone Ela é muito churosa A gatinha, papai A gatinha da mamã E o amor Gente, esperança, você acorda depois das 11 horas Hoje ela teve que acordar super simples Quando você tá aqui, ó Cheia de saúde Inclusive eu também, tá? Tô cheia de saúde A gente que luta Gente, pela nossa transformação aí Ultra radical Que vamos fazer com a gente Vocês vão acompanhar tudo nesse vlog de hoje Então já vai explodindo o like aí Já vai comentando Comenta assim, ó Hashtag Gatinha Esperança Então se você assistiu esse vídeo Até esse momento Você vai encontrar esse super desafio Que é você comentar aqui embaixo Hashtag Gatinha Esperança Todo mundo que estiver comentando essa tag Eu e o Filipe Vamos estar dando um coração no seu comentário E te notando aqui no vídeo Gente, também eu quero pedir pra vocês Darem nota Pro meu cabelo E pro cabelo do Filipe Vamos ver o que vocês vão achar Agora a gente vai esperar a nossa vez Eu vou ver se eu como alguma coisa também Vou mostrar Dar um visual no meu cabelo Pra vocês verem, ó Família, já tô aqui, ó Fazendo a trança raiz no meu cabelo Olha, eu tô feia Mas a minha informação é essa Se você ficar feia pra depois ficar bonita Olha, gente Eu tô muito ansiosa O meu cabelo já tá aqui No vídeo de vlog Eu mostrei pra vocês o cabelo Que eu ia colocar daqui a pouco Vou contar o nome pra vocês verem também Gente, tá aparecendo No micão isso aqui Ó Tô aqui dando uma nota esperança Ela tá aqui na mão Do Filipe que eu comprei alguma coisa Pra gente comer na padaria Né, filha? Tá cheia de sono Gente, olha o meu cabelo Como é que tá Tá trancelando A gente faz toda essa trança Antes de colocar entre leis Aqui é o meu cabelo Aquela parte de cima Que eu deixo Né, filha? Olha quem tá aqui comigo Cadê o meu amor de mãe? Ela fica séria Quando eu ligar a câmera Gente, é incrível Então daqui a pouco Vocês vão ver o resultado Ai, que aconteceu Família, filha esperando Eu dormi Agora fui na padaria Buscar um negócio Que a Gabi pode comer Pra gente tomar café da manhã Vocês não sabem Mas tá aí de manhã ainda A gente tá aqui naquela de manhã Levantamos cedo Conseguimos Agora eu vou lá pra Gabi Dar um negócio pra ela Pra eu comer Comprei também Suco com perau Pra eu tomar E agora eu vou lá Que daqui a pouco Vai ser a minha vez Fazer o meu penteado Ela tá lá sentada Já fazendo a penteada dela Daqui a pouco eu venho aqui E mostro mais sobre o nosso dia Sobre a nossa informação Olha aí quem já acordou de novo Quem é que acordou de novo Filha Quem é que acordou de novo Filha Quem é o meu papai Vamos lá ver como tá a mamãe agora Vamos lá ver Como que ela tá ficando Vamos ver o cabelo novo da mamãe Vamos lá ver Ela quer pegar o celular e botar na boca Terminando aqui o cabelo da Gabi Olha como é que é o processo Ela faz uma tranca Depois ela vai fazendo toda a costura ali Do cabelo na cabeça dela Olha aqui A Gabi ela tá dormindo né Dá pra perceber isso Tô acordou Tá mais ou menos do que acordado Um Dois Três E Um A mamãe tá de nota Com o cabelo Onde é a garota Gente esse cabelo é exatamente Igual meu cabelo Olha aí Só coloquei e preenchei Aumentar mais um pouco o comprimento Olha como ficou lindo Esse cabelo aqui que eu tô usando É o Leila Da Slack Eu achei muito lindo Ele é biofibrão Que dá pra você pentear Passar creme É muito muito lindo O meu cabelo Não tá muito bem finalizado Mas quando eu finalizar ele Com gelatina Todas essas coisas Ele vai entrar mais Eu amei demais Gente olha isso Os profissionais daqui Da Keyla São maravilhosos Elas arrasam muito Sério gente Eu amei demais Olha isso Ficou muito linda Chegando em casa Vou fazer um reboco da garota Pra aparecer aqui pra vocês Bem plena E lindíssima Família Estamos aqui Aguardando o Felipe Ele tá fazendo o cabelo dele Agora Tô passando muito mal Eu comi um salgadinho Mais cedo E agora Tô passando muito mal Tô muito enjoada Tô piriri Esperança tá aqui Mais irritada que nunca E vilha Agora ela tá bom Até poder ligar a câmera Meu Deus Ficou boas Rapidinho Família Cheguei em casa E agora olha o resultado Do meu cabelo Tcharam Olha o que eu inventei aqui Família Eu texturizei meu cabelo Lá na Keyla Eu agabei A gente foi lá Ia fazer trança Mas a gente uma hora Eu mudei Falei Keyla Sinta-se livre Faz aí o que você quer E eu como não tinha usado Meu cabelo ainda Tava um ano Só usando trança Comenta aí O que vocês acharam Na família do meu cabelo Assim Olha como é que ficou Meu cabelo Família bem texturizado A Gabi aqui no fundo Agora a gente vai comer Alguma coisa Que a gente tá com fama De nada Eu não sou Estou muito cansada Estou com a cabela Vou ter que ajeitar Aqui do lado ainda Meu cabelo Vou raspar aqui do lado ainda Se gostaram Comenta aí Agora eu tenho que me acostumar Me acostumar E ver qual vai ser Minha próxima arte Que eu vou fazer aqui no cabelo Família Chegamos em casa Já estamos aqui Com a perança Que extraiu um pouco Meu cabelo Ficou mexendo Gente, fala pro Felipe Que ele tá a coisa mais linda Com esse cabelo Ele não tá gostando Gostando não É É porque é diferente Quer dizer, gostar gostei Mas agora eu me acostumar Me adaptar com esse cabelo Né filha Eu amei gente Eu contei pra vocês Que eu ia fazer um reboco Pra vocês verem esse cabelo Mais detalhadamente Eu amei essa transformação Eu também botei um cabelo Hoje Fiz o vídeo com a minha mãe Tá lá no TikTok E no Instagram dela Né filha E isso porque também É muito importante Seguir nas redes sociais Né filha Pra você poder ver lá Os vídeos que a gente faz com você Né Família Vocês sempre perguntam pra mim Qual cabelo que eu coloco Se é cabelo humano Se não é Não gente Meu cabelo é de biofibra Que é uma fibra boa Dá pra você lavar Dá pra você passar prancha Dá pra você fazer diversas coisas Pode ter atrito com os dedos Com pente Então é uma fibra muito boa Eu amei demais o resultado Olha Ficou a coisa mais linda do mundo Já comentem aqui embaixo O que vocês acharam Eu amei demais também O cabelo do Felipe Gente, ele não gostou muito Eu acho Porque ele não tá realmente acostumado Quando a gente faz uma mudança Assim A gente tem que se adaptar Toda mudança é por adaptação E pra ele foi uma mudança muito nova Mas eu amei demais Eu acho que ele se desprendeu Um pouco das tranças Comentem também aqui embaixo O que vocês acharam Se vocês gostam mais de vídeos De transformação assim, gente Eu também postei um vídeo Lá no meu Instagram Coloquei peruca na esperança Vocês acreditam? Coloquei uma peruca muito linda Nela, minha roxa Então corram lá pra vocês verem Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Tenham gostado de ter passado Esse dia com a gente E é isso, meus amores Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo